Pessoal, aqui ó, Rosária A Lely, Lely Peguei no ato, me traindo aqui Olha só Olha da onde que eu vi Lely saindo do quarto Não vou mostrar o rapaz Porque o rapaz não tem nada a ver Você tá entendendo? Olha da onde que Lely saiu do quarto, gente Eu, choveu no garimpo Liguei pra ela, não me atendeu o celular Não me atendeu o celular Olha onde a Lely saiu Olha só, a cama tá até amassada Suada, olha aqui, molhada a cama A cama tá molhada aqui Você entendeu? A cama tá molhada Olha só, pessoal da família Que humilhação pra mim que tava trabalhando no garimpo Que humilhação Que humilhação Por que você fez isso comigo? Cadê ela? Agora você trancou no banheiro, Lely Você vai se arrepender, Lely Você vai se arrepender Tá vendo, Rosário? Eu falei pra vocês Eu falei Eu falei pra vocês Por isso que ela me rejeitava Olha aqui A academia Meu carro ali Olha a moto Olha a moto aqui Que eu comprei pra ela A cama molhada de sexo Que humilhação, cara Que humilhação Lely fez isso comigo, cara Choveu no garimpo Liguei pra ela, desligou o celular Não queria que viesse no garimpo Eu quero que ela some da minha casa Eu não quero mais ela A cama tá molhada de sexo Olha só o que eles fizeram comigo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ela saiu do quarto do cara Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus